E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui alguns recebidos, recebidos, recebidos mesmo e recebidos pagos que eu comprei e quero mostrar pra vocês. De livros, obviamente, vai ser o primeiro recebidos agora de 2023, então tô mega animada pra mostrar pra vocês o que chegou pra mim. Rola a tela pra baixo, se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Claro, se você quiser acompanhar a minha rotina de leitura, de Reels e tudo mais, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo pra vocês. Deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos como esse, tá bom? Esse ano a gente vai falar bastante de séries aqui nesse canal também, então já aproveita e compartilha o canal com as pessoas que gostam de séries, de filmes, de livros também, porque a gente vai influenciando as poucas pessoas, né? Quanto mais pessoas começarem a ler por conta daqui, mais feliz eu fico. Vamos lá! Bom, gente, eu recebi dois livros da Roku. Será que eu recebi mais algum da Companhia Das Lê? Ah, recebi! Quase que eu esqueci desse aqui. Vou falar pra vocês, esse aqui, ó, animada pra ler. Bom, eu recebi dois livros da Roku, um da Editora Suma, que eu vou contar aqui pra vocês. Comprei dois, três livros. Mas esse livro aqui que tá desse lado aqui, ele é especial, ó. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Mas já vou mostrar. Bom, gente, o primeiro que eu ganhei é esse daqui, Lembra Aquela Vez. Eu já tinha ouvido falar desse livro. Olha como ele é lindo, inclusive, né? Ele tem uma edição muito bonita da Editora Roku. Eu já tinha ouvido falar dele. Eu sabia que ele era LGBTQIAP+. Sempre me confundo nessas siglas, mas acho que tá certo agora. E eu tava louca pra ler. Inclusive, eu coloquei ele na minha lista, porque, se eu não me engano, o Paulo Hatz falou sobre ele. Vocês já sabem que eu sou uma Hatzaner. Eu amo o Paulo Hatz, então tudo que ele fala, eu acabo ficando com curiosidade. Embora os nossos gostos sejam bastante diferentes, né? Porque Acotar, Tron de Vidro, enfim. Porém, eu fiquei muito curiosa pra ler esse livro. E vendo a sinopse aqui, eu fiquei ainda mais curiosa. Porque fala sobre um garoto, depois do suicídio do pai, parece que ele não consegue encontrar felicidade. Ele fica meio depressivo e tudo mais. E ele até conta com a ajuda da namorada e da mãe. Mas é uma cicatriz muito forte que parece que nunca vai deixar ele em paz. Tudo muda quando ele conhece o Thomas, que é um menino novo ali no bairro dele. E ele é tomado por sentimentos diferentes, por esse Thomas. Ele acaba sendo um dos melhores amigos dele. Mas ele acaba desenvolvendo sentimentos amorosos pelo Thomas. Ainda mais confuso por conta do suicídio do pai e tudo mais. Ainda porque ele tem namorada e tem mãe. E tem mãe? É até porque ele tem uma namorada, né? Enfim, ele fica todo confuso. E aí ele vê uma solução. Ir até um instituto que promete apagar as memórias. E alterar as memórias dele. E ele vai atrás disso justamente pra ele esquecer os sentimentos que ele tem. Thomas, o suicídio e tudo mais. Só que ele aceita isso até mesmo sabendo que isso pode custar quem ele é. Então eu gostei muito dessa história. Até porque eu achei ela muito parecida com Flores para Algenon. Eu sei que a temática é totalmente diferente, né? Flores para Algenon, a gente fala... Ele procura ser inteligente no livro, né? E aqui é uma vibe totalmente diferente. Mas é muito engraçado como essa coisa de interferir em quem você é. Eu acho que isso faz muito sentido. Faz uma correlação com esses dois livros. Então eu tô mega ansiosa pra ler esse daqui. Até porque ele é muito lindo. E assim que eu leio eu trago aqui pra vocês, tá bom? Comentando sobre ele. Eu ganhei também As Garotas Que Eu Fui. E esse livro aqui eu achei lindo, hein? Achei muito lindo. E ele conta a história da Nora. Que ela sempre conseguiu escapar de situações complicadas. Graças ao seu passado como golpista. Mas tudo muda quando ela é feita de refém em um roubo a banco. Dessa vez, Nora não tem um plano de fuga. Eu fiquei muito curiosa porque essa sinopse do livro, ela é muito superficial. E eu não gosto muito, às vezes, de ler essa sinopse daqui. Porque ela conta mais do que a gente deveria saber. Então eu tô mega ansiosa pra ler esse livro. Até porque eu não sei porquê, na verdade. Mas eu tô muito familiarizada com esse negócio de roubo, sabe? Porque eu assisti caleidoscópio esses dias. Tem vídeo aqui no canal, inclusive. Então eu já fiquei meio que, sabe? Nesse clima de roubo. De roubo e tal. Então eu gostei. Eu acho que vai ser muito bom. E essa capa é maravilhosa. A Roku me mandou também uma... Uma arcapagina, ó. Do mesmo livro. Eu adoro quando eles fazem isso, inclusive. Porque isso me dá uma gratidão. Meu toque agradece. Com força. Quando tem o mesmo do livro, assim. Eu deixo tudo encaixadinho, sabe? Ai, gratidão. Eu adoro quando isso acontece. Recebido da Suma, agora. Eu recebi esse livro aqui, A Longa Marcha. Que é do Stephen King. Que ele escreve sobre o pseudônimo de Richard Beckman. Bashman, sei lá. Gente, não é segredo pra ninguém aqui nesse canal. Que eu sempre morro de medo dos livros do Stephen King. Até porque... Até por isso que eu não leio tantos. Mas que eu amo a escrita dele. Porque eu acho que ela é muito fácil. Muito fluida. E você se envolve no livro de uma forma que, assim. Só o Stephen King consegue fazer. É muito possível que você pegasse um livro em branco. A capa em branco. Você abrisse. Começasse a ler e falasse. Não, esse aqui é o Stephen King que tá escrevendo. Dá claramente pra você saber que é ele que tá escrevendo. Eu acho que ele fez um negócio incrível com a escrita dele. Eu tô muito ansiosa pra ler esse daqui. Porque ele tem uma pegada Maze Runner. Quem lembra de Maze Runner? Gente, era uma das minhas sagas preferidas na adolescência. Ainda mais porque eu cresci na adolescência. Nessa vibe de distopia, né? Então vocês já imaginam como eu sou apaixonada por Divergente. Jogos Vorazes, Maze Runner também. E eu achei bem parecido. Olha isso. É um terror psicológico, pelo que eu entendi também. Mas o livro é curtinho. Eu achei isso aqui não é característico de Stephen King, gente. O homem escreve chulapas. O que que aconteceu aqui? Não sei. Contrariando a vontade da mãe, o jovem Ray Garrett está prestes a participar da famosa prova de resistência conhecida como A Longa Marcha. Claramente o nome do nosso livro. Que presenteia um vencedor com o prêmio. Qualquer coisa que ele desejar pelo resto da vida. Já temos a motivação aqui. Já temos ela aqui. No percurso anual que reúne milhares de espectadores, 100 garotos devem caminhar por rodovias e estradas dos Estados Unidos acima de uma velocidade mínima estabelecida. Para se manter na disputa, eles não podem diminuir o ritmo nem parar. Cada infração às regras do jogo lhes confere uma advertência. Ao acumular mais de 3 penalidades, o competidor é eliminado. De forma permanente. E não a linha de chegada. O último a continuar de pé vence. Angustiante e impossível de largar a longa marcha é uma narrativa distópica sobre uma competição em que os participantes não tem mais nada a perder além da própria vida. Tipo assim, ao mesmo tempo que ele tem algumas coisas a ver com o Maze Runner, né? Ele não tem nada a ver com o Maze Runner também. Aliás, tem uma pegada até um pouco de Jogos Vorazes. Que tem essa vibe de último de... É uma mistura, né? O último a continuar de pé vence. Ao mesmo tempo que tem esse negócio do Maze Runner, que eles precisam correr, eles precisam passar pelo labirinto e tudo mais. Enfim. Eu achei bem parecido até porque eu acho que ele pesa mais pra uma ficção científica do que pra uma coisa muito sobrenatural, sabe? Tô muito ansiosa pra ler, inclusive. Até porque eu acho que um terror... Derrubei o mouse. Eu acho que um terror psicológico vai me agradar mais do que um terror sobrenatural. Até porque vocês sabem que eu morro de medo de terror sobrenatural. Eu acho que esse daqui eu vou conseguir ler, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Mas tô animada, viu? Vou ler em breve. Ai, parece ser bem fácil de ler, inclusive. Nossa, tá caindo muito meu cabelo. Meu Deus do céu. Bom, vou contar pra vocês agora os livros que eu comprei. E depois o último que eu quero deixar por último, que ele é mais show, mais hypado nesses últimos tempos. Eu comprei A Razão do Amor, que eu já queria há algum tempo, né? Eu já li A Hipótese do Amor. Tem vlog de leitura aqui, inclusive. Eu tô bem esperançosa, porque eu gostei bastante da leitura, da escrita da Ali Hazelwood. A Razão do Amor é o novo livro dela. Não é novo, né? Lá nos Estados Unidos tem todos. Mas agora a editora Arqueiro lançou recentemente esse livro aqui. Então, gostei muito. Eu não sei nem a sinopse, pra vocês terem uma noção. Mas tem tudo a ver com a vibe de neuroengenharia, neurociência. Enfim, eu gosto dessa vibe porque eu nunca leio muita coisa parecida com isso. Eu só li A Hipótese do Amor nessa mesma vibe. E acho que vai ser legal. Eu não quero ler muito, porque eu quero tirar as minhas próprias opiniões quando eu estiver lendo. Mas ele está aqui e vou ler em breve. Gente, finalmente eu comprei isso aqui. Juro. Faltava só esse livro pra eu completar o Grishaverso. Tem outros livros também que eles são, por exemplo, sobre os santos do Grishaverso e tudo mais. Só que eu ainda não comprei isso daí. Fica a dica. Planeta Minotora, vocês me mandam aquela ideia. Eu vou querer muito, porque vocês sabem que o Grishaverso é o que eu mais, tipo assim, amo no universo. E esse daqui é o último livro da duologia do King of Scars, que é a última duologia que a Leigh Bardugo escreveu desse universo até agora. Se Deus quiser, ela vai escrever mais, porque esse é um dos melhores universos que eu já li. Ele conta a história do Rei Nicolai, que é um personagem que apareceu lá na primeira trilogia. Sombriossos e tudo mais. Inclusive, ele vai aparecer na série agora, na segunda temporada de Shadow and Bone. E eu tô mega animada pra conhecer ele como personagem de série mesmo, né? Como ator. E aqui a gente conhece o final de toda a história dele. Eu tô mega ansiosa pra ler, até porque a Leigh Bardugo, ela é muito famosa também por não escrever finais tão felizes assim. Tão ótimos e agradáveis. Então eu tô muito curiosa, porque tudo pode acontecer nesse livro aqui. Então eu tô mega animada. Olha que lindo, gente. Eu amei ele. E eu nem sabia que ele tinha, tipo, um subtítulo, que é Rule of Wolves, Trono de Prata e Noite. Pelo que eu sei, acho que nos Estados Unidos não tem esse finalzinho, não. Tô animada, hein? Gente, se eu fosse escolher qualquer pessoa no mundo, qualquer personagem literário pra se casar, eu me casaria com Nicolai Lansov ou Rising. Tá, eu fico entre Rising e Nicolai Lansov. Acho que sim. Gente, pra quem não sabe, esse é o livro que fala sobre o Grishaverso, né? Provavelmente, se vocês já assistiram a série, vocês já estão a par disso, mas tem toda uma sequência, tem todo um universo complexo atrás disso. E eu fiz um vídeo onde eu explico direitinho o Grishaverso, todos os poderes e tudo mais. Eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra vocês, caso vocês se interessem, tá bom? Que é uma coisa bem complexa, é tipo Harry Potter, assim, um universo complexo. Não igual Harry Potter, acho que Harry Potter é mais. Mas é bem complexo. E por último, eu comprei esse livro hypadaço. E inclusive convenci muita gente aqui em casa a me ajudar a desvendar esse livro, que é A Mandíbula de Caim. Eu confesso pra vocês que tinha dois livros que agora começou a ficar muito famoso esse tipo de livro. Ele foi lançado em 1934, só que só agora a gente começou a revisitar essas histórias. Eu vi até no TikTok um vídeo que uma menina fez de um livro que, na verdade, ele só tem em inglês até agora. Ele fala sobre um navio, navio de Teseu, se eu não me engano. E o livro também tem essa vibe de desvendar os mistérios, só que ele é muito mais complexo na parte estética, né? Você abre ele, daí ele tem escritos à mão, ele tem escritos papeizinhos, assim, de anotações, tudo mais. Você tem que ir desvendando o paranauê todo. Esse daqui, ele é um pouquinho mais simples, mas dizem que até então só três pessoas conseguiram desvendar esse mistério. Vou explicar um pouco pra vocês, porque ele é meio complexo. Meio complexo, tá? O livro se chama A Mandíbula de Cain, o quebra-cabeça literário mais terrivelmente difícil do mundo. Automaticamente, ele já é preparado pra você destacar as páginas, tá vendo? Não vai dar pra vocês verem aí, mas ele tem, tipo, aqueles pontinhos, assim, pra você destacar a página, sabe? Ele tem 100 páginas e cada página meio que conta o relato em primeira mão de alguma pessoa que participou, que tava nesse lugar, né? Então a gente tem aqui uma introdução, que é muito legal saber. Que esse livro, ele foi lançado em 1934. É uma obra que faz referência à primeira arma assassina de que se tem notícia. Foi escrita sobre o pseudônimo de Torquemada. Então, a pessoa que escreveu aqui é o Torquemada. Só que, na verdade, não é, porque é um pseudônimo, né? A história não só era um suspense policial, como também um dos quebra-cabeças mais intrigantes já publicado. Dizia-se que as 100 páginas do romance, originalmente publicado no livro de quebra-cabeças de Torquemada, haviam sido acidentalmente impressas e encadernadas fora de ordem, convidando o leitor a reordená-las, solucionar os mistérios e revelar os assassinatos. Existem milhões de combinações possíveis para as páginas, mas apenas uma ordem é a correta. Quebra-cabeça é extremamente difícil e só foi descitado por três leitores. A solução do problema permanece em segredo. Bom, aí você me pergunta, tá, Mariana, mas como que eles sabem que só três pessoas resolveram esse quebra-cabeça? Como que permanece em segredo até hoje, não sei o quê? Vou explicar pra vocês que eu também não sabia, tá bom? Não tinha conhecimento dessa informação até comprar o livro. O que que acontece? Aqui no começo do livro, você tem um endereço da editora desse livro, que vai entrar em contato com você, e vai entrar em contato com você, inclusive, caso a resposta esteja certa. Aí, tem aqui, tipo, uma página pra você escrever, que tá escrito, Ah, você vai escrever seu nome aqui, número de telefone, um e-mail. Você precisa escrever uma breve explicação de como os personagens foram assassinados e os seus respectivos assassinos. Então, você tem que colocar quem foi assassinado. Você tem que colocar aqui no canto. Tal pessoa foi assassinada por tal pessoa aqui, entendeu? Então, você tem que escrever essas respostas aqui do que você acha. E aqui atrás, inclusive, tem, tipo, um... Tem, basicamente, os números de todas as páginas e uns espaços em branco pra você colocar a ordem correta em que era pra ela ser publicada, entendeu? Então, por exemplo, a página 1, na realidade, ela é a página 40, entendeu? E aí, você vai colocando os números corretos de cada página aqui embaixo. Você coloca no correio, envia pra eles e eles te respondem se você acertou ou não. E, assim, eu não li ainda nada do livro, mas eu tô um pouco esperançosa, sabe? Meu pai, ele é muito bom em resolver plot. Ele resolve plot, às vezes, antes do plot acontecer, na maioria das séries. Até em Dark, ele resolveu alguns plots, assim, mas, tipo, Dark é mais difícil, né? Dark é sério, sabe? Só que eu tô muito esperançosa, eu quero muito fazer um quadrinho, alguma coisa, assim, pra conseguir resolver. Só que sabe quando você tá assim, mano, eu vou conseguir. Vai dar certo. E aí, eu tô, ao mesmo tempo, assim, puta, que preguiça de começar isso aqui. Porque vai demorar, eu tô crente que vai demorar isso aqui. Então, não sei. Eu, enfim, eu tenho fé, mas, ao mesmo tempo, tô... Vou começar em algum momento, eu tenho certeza. E é isso, gente. Esses foram meus recebidos e meus recebidos pagos atualmente. Quando chegar mais coisas, eu mostro pra vocês, principalmente lá nos stories, né? Em breve vai ter vlog de leitura, eu tô acelerando o processo, agora eu tô de férias, graças a Deus. Então, eu tô conseguindo ler muito mais, assistir muito mais coisa. Então, em breve vai ter mais vídeos pra vocês. Deixem aqui nos comentários sugestões de outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Vamos conversando. Me segue lá no Instagram... Me segue lá no Instagram, claramente, pra gente conversar, pra gente surtar juntos. Eu sempre tô mais ativa lá, diariamente. Então, me segue por lá também. E é isso, se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desses meus outros vídeos, onde eu mostro recebidos, unboxings, enfim. Ou você pode assistir meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado. E, claro, não esquece de se inscrever. Clicando na minha bolinha aqui em cima, é só clicar na minha fotinho e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito, tá bom? Um beijo e até a próxima.